Olá, meus amigos, eu sou o Thiago Moraes. Hoje é dia 1º de setembro. Então, última chance para você comprar a rifa da Piatanese, tá? Tinha alguns números separados, que algumas pessoas tinham separados, e não compraram. Eu dei o prazo até agora, então virou o mês esses números. Ó, você não pagou, não tem como segurar para você. Tem em torno de 50 números, tá? Para você adquirir a rifa da Piatanese. Um número, R$150, dois números, R$250, cinco números, R$500. O sorteio é dia 17 do 9. Você tem até o dia 15, sexta-feira, para comprar ou até acabar. Se acabar os números, não tem como mais. Então, antes de você comprar, você me manda uma mensagem aqui, ó. no 32-999-36-0003, que é meu WhatsApp, que também é o número do Pix, tá? Antes de você pagar o Pix, você me manda, para a gente saber se ainda tem número disponível. A sanfona, para quem não sabe, é essa aqui. É uma Piatanese, quarta de voz, com dupla ressonância, com captação, harmonique. É uma sanfona que vale R$40 mil folgado. Uma sanfona dessa hoje vale R$40 mil folgado, tá? Você pode ganhar ela com R$150. Você está concorrendo com 300 pessoas. Eu já vendi 250, 260 números em torno disso, tá? Todo dia eu tiro o relatório, mas tem gente que paga no boleto, demora um pouquinho a virar o boleto. Então, por isso também, que as vendas serão até o dia 15 de setembro. Um número... Aí, como que eu faço? Você vai mandar o Pix, um número R$150, dois números R$250, cinco números R$500. Ah, é o número? É federal? Não, não é. Como que funciona? Você mandando o Pix, fica o nome e CPF seu, fica lá no cadastro. Nome e CPF vai ficar no cadastro da conta. Tem lá. Essa conta é uma conta do PagSeguro, então fica tudo cadastrado. O sistema já reconhece. Se eu mandei R$150, eu vou pegar seu nome, vai imprimir seu nome uma vez. Se eu paguei R$250, imprime duas. Se eu paguei R$500, imprime cinco. Tem casos de pessoas que compraram 12 números, tá? É a máxima até hoje, foram 12 números. Comprei 12 números, tá lá, 12 números. Então, como que vai ser feito? A gente vai fazer uma live no YouTube no dia 17. Vou parar tudo que eu tô fazendo. Aqui na oficina, a gente vai colocar aqui, ó, todos os papéis aqui de todas as pessoas. Separar tudo aqui. Eu vou ficar sozinho aqui na oficina com a vasilha grande, transparente. Pedro da Silva, um número. José Manel, cinco vezes. José Manel, José Manel, José Manel, José Manel, José Manel, José Manel, José Manel. Um. Coloquei. Maria da Silva, dois números. Vou colocar tudo naquela vasilha. Não sei quanto tempo a live vai durar e qual horário que eu vou fazer, tá? Vai demorar o tempo que for pra gente fazer e colocar esses treze. É chato, Tiago Moraes. É chato. Você ficar me assistindo aqui uma hora colocando papel numa vasilha é chato. Mas é a forma mais fiel e mais realista. Sem nada eletrônico. Pra gente conseguir fazer o sorteio o mais fiel possível. Pra que não reste dúvida, porque eu tenho dez anos vendendo sanfona. Não vai ser uma sanfona que vai manchar a minha imagem. Ganhou, ganhou. Ganhou, li o nome da pessoa. Por favor, se você for a pessoa que ganhar, entre em contato comigo. Eu vou conseguir entrar em contato com você também. Mas entre em contato comigo. Tem pessoa que fez no Pix da Filha. Tem gente que fez no Pix do Genro. Então, às vezes, pode acontecer de a gente ter um pouquinho de dificuldade pra te achar. Mas a gente tem tudo cadastrado. Tiago, eu não tenho Pix. Manda uma mensagem pra mim que eu vou te mandar uma conta pra você depositar. Ou do Bradesco ou do Itaú. Você manda pra mim o dinheiro e eu vou... E você me manda seu nome e CPF separado. Eu incluo separado. Beleza? Tem dúvida? Não tem, né? Faz lá o Pix. Antes, manda a mensagem pra mim. 32-999-36-0003. Por quê? Porque restam poucos números. Às vezes, acontece de uma pessoa resolver e falar Eu vou comprar cinco números. Aí um compra cinco, outro compra cinco, outro compra cinco. Então, pode acabar rápido. Tá? Apesar de não ser tanto assim. Compra cinco. Às vezes, depois compra dois. Depois, às vezes, compra um. Depende, né? Então, às vezes, tem dia que passa sem vender nenhum número. Mas tem dia que vende dois, três, cinco números. Tá? Eu tinha reservado pra algumas pessoas que já tinham comprado. Eu não tinha feito isso. Falei, não, mas vou deixar aqui mais ou menos até o dia 31 de agosto. A pessoa não pagou. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que restam em torno de 50 números. Tá bom? Vou tocar na sanfona. Obrigado, carinho. Obrigado, audiência. Você pode ganhar uma sanfona dessa, que é um sonho de muitos sanfoneiros. Tá? Ó, aqui, ó. O master dela, ó. O master dela, ó. Tchau, tchau. Beleza? Obrigado carinho, obrigado audiência, tamo junto, valeu.